Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje estaremos fazendo aqui um teste em jogos utilizando a plataforma X99 com o Xeon 2670 V3. Foi essa plataforma aqui que a gente usou para fazer um Log Turbo Boost. E hoje estaremos fazendo aqui o teste em jogos para ver como vai se sair esse Xeon com essa alteração. E a placa de vídeo que vamos utilizar, a RX 5500 XT, que ela veio nessa embalagem aqui. Para quem acompanha o canal já viu o review dela aqui. Bom, e se você quer ver mais detalhes a respeito desse teste, fica comigo nesse vídeo até o final. E a gente vai conferir tudo isso aqui agora juntos. Bora para o vídeo. E antes de iniciarmos aqui o teste, vou dar algumas observações. Uma delas, vou utilizar aqui a câmera térmica para tirar algumas fotos aqui do VRM quando estivemos fazendo o teste em jogos, para ver a temperatura que ele vai chegar. Mas em jogos a gente sabe que o processador não vai ser utilizado 100%. Porque esse processador aqui tem vários núcleos e os jogos eles não vão utilizar todos os núcleos do processador. Agora se você vai utilizar esse processador para muitas tarefas, aí seria mais interessante. Mas para jogos, vamos ver como é que ele vai se sair, né? E eu vou estar utilizando a câmera aqui da FLIR. Muita gente às vezes fica com dúvida, fica achando que é um aplicativo que eu tenho nesse celular. Mas não, é porque ele tem a câmera térmica nele aqui já acoplado, a câmera da FLIR. E outro detalhe, a fonte que eu vou estar utilizando nessa configuração é uma fonte da PCI-S de 600 watts. Já vai ser o suficiente aqui para segurar essa configuração. Bom, chega de enrolação, agora vamos lá, né? Vamos partir para o teste. Bom, a nossa bancada aqui de teste já está montada para a gente fazer esse teste, né? Com o Xeon 2670. Vamos aqui dar uma olhada na temperatura do VRM antes de iniciarmos aqui o teste em jogos. Abrir aqui a câmera FLIR. Bom, a temperatura aqui das bobinas, ó. 73 graus, fica nessa faixa aqui, ó, 74. Já aqui na parte de cima, né? Que é o dissipador, que fica em cima do VRM. Aí, 46 graus. Fica variando. Bom, essa é a temperatura aqui, né? Antes de estar utilizando em jogos. Vamos voltar aqui, vamos na nossa tela do computador. E aqui nas nossas configurações, está aqui o nosso Xeon, né? 2670. E aqui está a frequência que ele está operando no momento, porque não estamos utilizando, né? Vamos utilizar aqui 16 GB de memória DDR4. Memórias aqui de 2133 MHz. Memórias SCC, memória de servidor. São memórias com chip 10K Hynix. E a nossa placa de vídeo RX 5500 XT. Vamos aqui agora fazer o teste em jogos, né? E eu vou tirar algumas fotos do VRM durante o jogo para ver qual a temperatura do VRM. Bom, então, vamos partir aqui para os testes. Bom, é o primeiro game que vamos testar aqui, né? O Forza Horizon 5. Ativar aqui o MS-RT Burner. E aqui está a temperatura aqui, ó, da nossa GPU. 67 graus. O uso dela aí, quase chegando aos 100%, né? Está em 98. Temperatura do nosso íon, 45 graus. E o uso aqui da CPU, né? Entre 20% a 25%. É aquela coisa, né? Com esse processador, não vai ser utilizado todos os núcleos dele. Ele vai ficar bem folgado. A questão mais aqui é mais o clock do processador, né? Em alguns games aqui, a questão de FPS pode ficar um pouco abaixo, né? Só que a gente vai sentir mais isso aqui nos jogos competitivos, tipo CSGO, Warzone. Mas nesse game aqui dá para levar de boa. Os FPS aí, ó, chegando em 108 quadros. Nossa memória RAM aí, sendo utilizada 9,3. Mas antes, vamos dar uma olhada aqui nas configurações também, ó. Gráficas. Vamos aqui, ó. In vídeo, está em Full HD. É um monitor que não é HDR. Mas as configurações estão dessa forma aqui, ó. Escalonamento da resolução, não. Sincronização vertical, desligado. Tela cheia, sim. Exibir FPS, não. Vamos aqui agora em gráficos. A pré-definição aqui está em alto. E o game está fluindo dessa forma. Vamos agora alterar aqui e vamos colocar no Ultra. Para ver como que fica. Bom, geralmente quando a gente altera, né? Os gráficos aqui, ele pede para reiniciar. Aí voltando aqui. Aqui em gráficos novamente, ó. Está no Ultra. Aqui está bem mais claro, né? Com uma paisagem bem maior. Árvores, a lama. O game fluindo aqui, ó. 59 quadros, 60, às vezes, ó. Isso depende muito aqui do cenário, né? Mas também está levando bem de boa. Bom, vamos passar aí agora para o próximo game. Estamos aqui agora no Warzone. Antes de continuarmos aqui a jogatina, né? Vou abrir aqui as configurações. Aqui em gráficos, está aqui em tela cheia, né? Full HD, nossa placa de vídeo, ó. Taxa de atualização, 75 Hz. Essas outras opções aqui, ó. Desligadas. Vsync, Vsync menu. Aqui em qualidade, eu deixei o preset equilibrado. Começar aqui a contagem da média. Bom, e essa aqui é a nossa taxa de quadros. Com a configuração aqui que eu coloquei, né? Dá para a gente jogar tranquilo. Mas muitas pessoas aí, às vezes, né? Querem mais FPS. O nosso processador aqui, né? É a frequência dele que ele está. 3.093 MHz após um lobo turbo boost. Placa de vídeo aí, temperatura 70 graus. Utilizando aí 98%. E aqui o uso do nosso zion, ó. 37%, 34%. Temperatura 51 graus. Assim, está bem tranquilo. A gente poderia ter bem mais FPS, né? Fazendo aqui algumas alterações também nos gráficos, né? Dando uma diminuída. Porém, a gente precisaria também de um clock um pouco maior do nosso processador, né? Mas dá para a gente curtir aí o game de boa. Aqui nos gráficos, vamos colocar agora no mínimo. Para a gente ver a quantidade de FPS que a gente consegue aqui no game. Bom, colocando aqui, né? O gráfico ficou bem feio, né? Seria mais interessante jogar daquela forma mesmo. Colocar aqui no básico. No básico dá para a gente jogar tranquilo. A taxa de FPS ainda é muito boa. Bom, vamos passar aí agora para o próximo game. E no nosso próximo game aqui, estamos com Homem-Aranha masterizado, né? Vamos entrar aqui primeiramente nas configurações. Vou tirar aqui o MSI. Vamos aqui em configurações. Vamos em exibição e gráfico. Está em Full HD. Tela inteira e exclusiva. Taxa de atualização é 75 Hz, que é a desse monitor. E o preset aqui dos gráficos, né? Eu deixei aqui em médio. Fazer aqui um pequeno teste nessa configuração. Depois a gente dá uma aumentada, né? Então, vamos ativar aqui novamente. Vamos ativar aqui a contagem da média. Dá uma olhada aqui embaixo, né? A questão dos gráficos. Aí o game está rodando aí, né? Acima dos 60 quadros. A máxima que tivemos aqui é 114 FPS. A média 77, 76 e a mínima 63 aí, ó. Temperatura dos íons. Está bem tranquilo. O jogo aqui está exigindo um pouco mais aí de processador. 41% de uso, 40. Temperatura da GPU também está em 71 graus aí, ó. Sendo utilizado aí, 96%. Às vezes sobe um pouco. Vamos dar uma alterada aqui. Vamos colocar agora. Está em médio. Vamos colocar aqui em alto. Vou deixar dessa forma aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Vou ver se eu encontro aqui algum momento de ação. Para a gente poder ver como é que se sai, né? Vamos lá. Um momento aqui, ó. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver como é que vai ficar. Mais deles? Galera, se vocês dessem sangue assim no trabalho sério, não precisariam cometer crimes. Bom, iremos passar agora para o próximo game. Bom, e aqui estamos, né? Com o CSGO. Placa de vídeo aqui, ó. Está com a temperatura de 50 graus. Nossos íons aí, o uso dele está bem baixo. 13, 14%. Vamos entrar aqui nas configurações. Vou mostrar aqui. Vídeo. Está aqui, ó. Full HD widescreen. E eu coloquei aqui, ó. Tudo no baixo. E algumas opções aqui desativadas. Vamos aqui ativar. Opa. Bom, a questão de FPS aqui. Seria bem maior. Se o nosso processador também tivesse um clock mais alto, né? Mas essa aqui vai ser a qualidade, né? Que a gente vai jogar com esse processador. Bom, o nosso próximo game aqui estamos com o Fortnite. Vamos aqui abrir as configurações bem rápido. Está aqui em tela cheia. 1600 por 900. Taxa de quadros ilimitado. Está aqui no DirectX 12. Algumas opções aqui desligadas. E aqui nas configurações gráficas. Aqui embaixo, algumas opções aqui ligadas. Mas eu coloquei aqui, ó. Tudo embaixo. Vamos lá. Vamos ligar aqui o MSI. Está aí, ó. O game está fluindo dessa forma. Bom, o game dessa configuração aqui está rodando bem de boa. Para quem curte aí, né? Altas taxas de FPS. Espera aí. A temperatura do nosso Zoom bem tranquila. Está sendo utilizada aí, ó. 28%. Está sendo utilizado aqui, ó. Quase 15 GB de memória RAM. Temperatura da nossa GPU. 70 graus. Está sendo utilizada aí quase 600%. Bom, acompanha aí um pouco do gameplay. Depois a gente passa para o próximo game. E aí 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 Estamos aqui agora com o game, Hogwarts Legacy, vou abrir aqui as configurações gráficas, tá aqui ó, modo de janela, tela cheia, e a resolução de renderização tá aqui em 100%, o HD, TA alto, tipo de aumento, nada, sincronização vertical tá em não, taxa de quadros ilimitado, suas outras opções aqui ó, sim, aqui na qualidade de imagem tá no preset alto, as configurações aqui ó, vamos voltar, vamos aqui ativar né, contagem da média, o game tá rodando dessa forma aqui ó, nosso GPU 73, 72 graus, quase 100% de uso, a temperatura do nosso zion tá bem tranquila, e o uso dele também aqui ó, tá bem tranquilo, esse game aqui custa bastante memória RAM cara, olha só, quase os 16GB, louco, logo logo os games aí você vai ter que ter, eu acho que no mínimo uns 32GB só pra rodar cara, quantidade de memória que é utilizado, bom, vou dar uma alterada aqui nos gráficos novamente, aqui no preset eu vou trocar, eu vou colocar em médio pra ver como é que fica, vamos aqui aplicar as configurações, bom, e no médio ó, deu uma subida, foi pra 50 FPS, ainda tá um pouco pesado né, mas ficou bem melhor. O que a gente também pode fazer né, é diminuir também a resolução, vamos aqui, vamos dar uma ajustada na resolução, vou colocar aqui em 1280 por 720, ó, taxa de quadros aqui ó, acima dos 60, ficou bem melhor, tem umas leves quedas ainda, e o uso aqui do nosso processador, ó, deu uma aumentadinha, tá bem jogável aqui dessa forma, bom, e os testes aqui foram esses, a gente vai finalizando por aqui, e esse aqui foi o teste né, utilizando a plataforma X99, com o Xeon 2670, com um lock turbo boost, é, como eu disse lá no início do vídeo né, o processador aqui, pelo fato de ter muitos núcleos, ele não é utilizado nos jogos, em alguns jogos vai ter um pouco mais de utilização, mas não vai chegar ali né, a utilizar todos os núcleos que ele tem, eu sei que você aí vai ficar se perguntando, mas qual processador você indicaria para os jogos, eu tenho alguns aqui, e a gente vai continuar realizando alguns testes né, para ver qual que se sairia melhor aí, e o mais adequado para a gente utilizar aí em jogos, mas esse aqui, se você quiser utilizar em muitas tarefas, seria o cenário mais ideal aqui para ele né, em relação a temperatura máxima aqui no dissipador, é, chegou aí a 50.5 graus, já aqui na parte das bobinas, fica bem mais próximo ao VRM, a temperatura máxima foi 79,2, já no teste do estresse, quando a gente fez, apenas o processador sendo estressado, ele chegou aí a uma temperatura, se não me engano, foi de 84, foi 85 graus, na parte aqui das bobinas, e aqui, na parte de cima, é, estava chegando aí entre 50 a 55 graus, a temperatura máxima, aí podemos constar aqui né, que em jogos, a temperatura vai ser mais reduzida, porque não está se utilizando 100% aí do processador, ela poderia ser um pouco mais reduzida, se tivesse mais fase de alimentação, mas essa placa aqui, ela tem apenas 8, então se você aí tem uma placa mais simples, é, não recomendaria você fazer esse procedimento, é, de um lock turbo boost para utilizar esse processador, porque ele tem aí um consumo bem mais alto né, e isso aí pode acabar diminuindo a vida útil da sua placa mãe, agora para quem tem essa placa mãe, caso você queira melhorar a questão de refrigeração, você pode colocar aqueles coolers, que eles tem um perfil baixo né, que eles sopram o ar, é, para baixo, que isso aí vai ajudar né, na refrigeração aqui, é, das bobinas e também dos MOSFETs, então, se você quiser melhorar, tem essa opção aí, de você botar esse CPU cooler de perfil baixo, bom, em breve estaremos realizando o teste com outros processadores aqui nessa placa mãe, para ver qual que vai ser melhor aí, em jogos, então, se você aí não quer perder esses testes, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, para você ficar por dentro de tudo que rola aqui, certo? E é isso, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, até a próxima, fui! E é isso, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, até a próxima, fui!